Os dois jogadores que foram expulsos Aí vem o Gil, tenta a jogada pelo meio Edson, a chance bateu GOOOOOOOL Lietzson, o número 17 na primeira O lateral esquerdo do Corinthians Aí o Rogério O lançamento para Lietzson, assim ele gosta Levou a vantagem, voltou na frente ainda Ele tocou para o meio Olha o Corinthians chegando, olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Eeeeh 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 Tu Coriccia Jorge Wagner, número 9 Mas passou lotado O Gianna Bola O Edson bem gritado, não gringou Tocou pro meio O Corinthians toca, o jogador de Corinthians Ficou pedido pra torcida Gritar, gritar, o toque de bola do meio Olha a chance do gol É do Corinthians É do Corinthians O Edson escorou de cabeça Ele vinha na linha de trás Ninguém pra marcar O goleiro saiu, ele tocou, deu um tapa na bola Correu pro abraço 3 a 2, Corinthians repete o placar Vai 6 a 4, o Corinthians botando a mão no título Corinthians 3 a 2 Vamos ver quanto tempo Chegamos a 50 Vai terminar o jogo, o senhor salve o espínolo O Corinthians vai conquistar mais um título Ele olha, vai pegar a bola Vai terminar, pegou a bola Erdeu o braço Acabou É campeão paulista de 2003 O Corinthians com todo mérito